E nós voltamos com o programa Mobiliza, que hoje analisa os 25 anos de promulgação da Constituição Federal. Para contribuir com o debate, a nossa reportagem foi ouvir a opinião de mais dois deputados constituintes sobre o assunto. A Constituição, claro que não foi a Constituição dos nossos sonhos, né? Mas eu sempre digo que entre o ótimo e o bom, eu fico com o bom. E ela é uma boa Constituição, avançou muito nos direitos individuais, nos direitos coletivos, nos direitos trabalhadores, no SUS, na Seguridade Social. E muitos diziam que nós tínhamos feito uma Constituição muito detalhista. E eu fiz questão mesmo de colocar cada artigo, cada item, assegurando os direitos individuais e coletivos, dos direitos trabalhadores, dos aposentados, dos pensionistas, das mulheres, das crianças, dos idosos, enfim, do nosso povo e de toda a nossa gente. De lá para cá, houveram inúmeras emendas. Mas eu digo que as emendas que vieram, elas não melhoraram a Constituição. Pelo contrário, muitas regrediram, como foi o caso da negociação coletiva, né? Porque até antes da emenda que veio depois da Constituinte, quando havia o litígio entre empregado e empregador, o chamado acordo coletivo se instalava o discípulo e a justiça, pelo menos, decidia. Agora não, só se as duas partes concordarem é que a justiça pode tomar uma decisão final, que é sempre pior para a parte mais fraca. Um dos graves erros da Constituinte, primeiro, foi não ter previsto uma segunda revisão constitucional, dez anos depois, a exemplo de Portugal. O segundo, quero crer, foi, talvez já junto com o primeiro, ter metido a medida provisória no presidencialismo sem uma regulamentação adequada. Por medida provisória, como consequência, o governo deformou o sistema tributário que a Constituinte havia previsto. Veja, a Constituinte havia previsto uma descentralização dos encargos e direitos da sociedade e do cidadão, uma descentralização para os municípios. Mas também havia descentralizado o sistema tributário. Aí, por medida provisória, o presidente da época acabou fazendo o quê? sobrecarregando, criando novos tributos, novos encargos, novas taxas e contribuições, o que aumentou consideravelmente o bolo tributário, todo ele centralizado na União. Mas não centralizou na União os encargos dos municípios. Aí, o que aconteceu? Obrigou os municípios a ficarem com bandeja na mão à procura de um auxílio do governo central. E aí, nesta procura do auxílio do governo central, estamos vendo uma certa deformação da democracia. O deputado Vitor Facione levantou algo importante, né, professor Bogo, que os governos municipais, que são os que realmente estão mais próximos dos cidadãos e das suas necessidades e, consequentemente, da fiscalização de um todo, não deveria, pois, na sua opinião, a Constituição Federal, de certa maneira, alterada já, para que nessa divisão do bolo fiscal, os municípios recebessem realmente mais recursos? Bom, o desejável é que todos tenham recursos suficientes para tudo, né. E a história, pelo menos mais recente, sempre é uma história de carência, né. Cobertor curto em toda parte, né, município, o Estado e mesmo a União, né. Se a gente vai olhar ainda hoje, vai ver que não tem grande disponibilidade para investimento. Acaba usando outras alternativas, recursos de banco, de fundo, de trabalhador, né, uma série de outras soluções para tentar mexer ou fazer andar a economia, enfim, atender demandas mais emergenciais. Agora, quando nós fizemos a Constituição, de 88, vamos imaginar que, para trás, havia uma situação de expectativa futura, né, e de demanda muito grande, nos direitos sociais de trabalhadores, etc., né, minorias e tudo mais, que, quando criamos o direito, honestamente, sabíamos que não tinha o dinheiro para pagar aquela conta, né. Mas a gente preferiu fixar determinadas coisas para permitir que a luta depois fosse construindo aquelas condições. Porque, quando se cria despesa, em algum lugar tem que sair a receita. Essa questão, ao meu juízo, concordo com o ex-deputado Facione, não ficou bem resolvida, no sentido de que se reconheceu o município como parte da federação, não é isso que até então não era, né, isso é uma inovação, um avanço, havia Estados e a União, né, a União era Estado e os ex-federados eram dois, passou os municípios a integrar, essa divisão não ficou lá ideal, mas aumentou bastante os recursos que vieram aos municípios, comparando ao período anterior, no meu juízo. Eu comparo, se for olhar o município de Porto Alegre, me lembro, na época, de ter visto notícias de que a participação federal para o município de Porto Alegre aumentou, na época, cerca de 40%, não é pouco, não é isso? Depois, com outros arranjos municipais e o aumento de lá para cá, os municípios vieram fazendo em ajustamento de taxas e tributos municipais, ISSQN, IPTU, taxa de serviço, os municípios ampliaram a participação, muitos, especialmente os maiores, ampliaram muito sua receita local. Mas essa é uma equação que não está ainda bem equacionada, a meu ver. E quando se fala também daquele período, considerando que muita coisa ficou para se resolver na lei, não é isso? Tem que ajustar, mudar, criar. É certo que não podíamos deixar de dar ao governo um instrumento para ele resolver o dia a dia, não é? Então, a ideia das medidas provisórias era uma forma de evitar um impasse, não é? Vamos dizer assim, de governo. Depois, todavia, se tornaram um mecanismo de legislação, sobre o legislativo, em certo sentido. E isso foi a parte ruim, o Congresso, algumas vezes depois, tentou limitar essa possibilidade de emissão de medidas provisórias, ou criar mecanismos de forçar a não validação, passado um período, enfim. Mas esse ainda é um problema real. Agora, professor Carrion, não se cria o que eu perguntei no bloco anterior, a cultura de que só com emendas é que se resolvem as questões? Talvez tu estejas te referindo também, ou sugerindo, com relação, por exemplo, à reforma política. A reforma agrária, direitos dos professores. Perfeito. Em que nós debitamos a uma mudança de legislação os avanços possíveis. E aí eu volto a algumas questões que foram postas. Realmente, a Constituição talvez tenha se tornado, por vezes, excessiva no seu conteúdo, mas em grande parte por força das emendas à Constituição, que são 80 ao todo, as 74 do procedimento ordinário e as 6 da revisão. Por outro lado, ela sofreu também um influxo do debate político e social do momento. Então, ela traz a marca do tempo. Mas o que me parece o mais considerável com relação à Constituição de 88, é que ela larga o horizonte do possível. Isto é, ela remete a uma perspectiva de futuro. E nesse sentido, que muitos dos direitos assegurados na Constituição, eles ficam dependentes de regulamentação. Porque se ela fosse um retrato fiel da realidade do momento, seria uma Constituição medíocre. Porque a realidade, ela tinha uma série de impassos, de limites. Toda Constituição deve ter uma dimensão, assim que eu diria, uma dimensão prospectiva. Uma dimensão de futuro. E por isso que ela remete, muitas vezes, à sua regulamentação, à necessidade de sua regulamentação, através de legislação ordinária posterior. Então, aqui eu retomo até um ensinamento do que talvez seja o maior constitucionalista latino-americano, um argentino do século XIX, o Juan Bautista Alberti, que foi, é considerado o pai da Constituição Argentina de 1853. Ele se referia à Constituição como uma carta de navegação. Ela nos dá o rumo, nos mapeia a realidade. Mas para nós chegarmos ao destino, não basta a Constituição. precisamos ter um manau, um barco, uma embarcação sólida, bem construída. Temos que ter um capitão que tenha discernimento. Uma tripulação qualificada, experiente e engajada. Os viajantes também, que somos nós, a população brasileira, envolvidos no objetivo comum. De conquistar novos horizontes. Chegar a novos continentes. Mas aí conspira, muitas vezes, contra a Constituição, as tradições. O Ibsen, com muita razão, se referia a que o nosso sistema político ainda está marcado pelos paradigmas, talvez, do século XIX. Mas que mudança... Mas eu me arriscaria a dizer o seguinte. A Constituição, acho que apesar de tudo, inovou o sistema presidencial de governo. Ampliou as prerrogativas do Congresso Nacional. O que ocorre é que a tradição política, as práticas políticas, muitas vezes, conspiram contra os objetivos constitucionais. Então, nós temos, em que pese uma certa renovação do sistema presidencial, nós temos a reiteração, a repetição do mesmo, de um presidencialismo imperial, em que muitas vezes o Congresso Nacional, eu não vou usar uma expressão como se avassala, mas se rende, muitas vezes, ao Executivo. Ou o Executivo usa instrumentais, políticos e outros, veja-se o caso do Mensalão, para cooptar ou direcionar a vontade do Legislativo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.